Eu olho pra você, eu olho pra câmera, que fica a vontade, João. Tanto faz, vão te sentir melhor. João, nesse prédio aqui, Edifício Catete, vários moradores vieram de outros estados. Essa também é a sua história? É, eu vim, eu vim do Sul. Eu vim pra... já tem três anos que eu tô aqui já. Três anos, em total. Eu vim pra... pra ser músico, né? O toque, o violão, sempre quis... sempre tive também vontade de morar no Rio de Janeiro, né? Aquela coisa assim, de cidade no interior, que tu pensa, pô, Rio de Janeiro, né? Então, cidade maravilhosa, e aí eu sempre quis vir pra cá. Já tinha vindo uma vez com meu pai, muito tempo atrás, quando eu era pequenininho, pra poder conhecer, mas aí morar, sempre foi dessa vez mesmo. Esse troço vai chegando mais perto, a gente vai ficando nesse comportamento, né? É, mas a câmera é assim mesmo, intimida as pessoas, fica sem grato, mas esquece que a câmera tá aí. Você vim sozinho, vim com seus amigos, como é que foi? Eu vim com um amigo meu, na verdade, vim com dois amigos meus, né? Primeiro eu vim, eu e o Paulo, depois o André veio também. E nós três somos músicos, e a gente tem uma banda. E a vontade sempre foi de tocar, de seguir a carreira de músico aqui no Rio, né? Conseguir fazer shows, viajar, conhecer o Brasil através da música. E a gente já tá aqui, já tem, como eu disse, já tem três anos, eu vim com o Paulo, e o André chegou tem um ano e meio, mais ou menos. E vocês moram juntos aqui? Sim, a gente dividiu esse apartamento. Como é que é? Dividir apartamento, trabalhar junto, não cansa? Pô, cansa, cansa. Tem hora que tu, 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 o que é um espaço só seu, assim, né? Tem hora que tu, a gente, nós somos muito amigos, e isso não é um problema, assim, a gente não chega a brigar, nem nenhum problema com o outro, não. Mas tem hora que, tem hora que você quer ficar sozinha, então você quer trazer uma namorada, né? Sua, você é gata de quem é? É sim, é minha. A minha dela, né? Ela é terra. É. E vem cá, e como é que tá a agenda de shows, se é que tem uma agenda? Bom, não tem, né, assim, uma agenda. A gente tá com, apesar de ter um tempo já, a gente tá começando ainda. De vez ou outra, a gente tá com uns barzinhos, assim. Na verdade, a gente saiu lá do sul justamente pra isso, pra parar de tocar só em barzinho, porque senão a gente fica só fazendo cover, e a gente não quer isso, né? A gente quer cantar a nossa música, cantar a nossa história, e poder passar alguma coisa nossa pro público, e não ficar só cantando cover, porque senão, apesar de que existem músicas lindas que você pode dar a sua interpretação pra elas, eu acho que a gente tem essa vontade de cantar as nossas coisas, eu acho mais esforço, pelo menos. E o que vocês fazem de show? Tá dando pra pagar aluguel, ajuda de custo, ou os pais ainda tem que ajudar um pouco? Como é que é isso? É, não, né, a gente, a gente toca, faz uns bicos aqui, mas a maior parte é com trabalho mesmo, a gente, cada um tem um emprego, e o pai do Paulo manda uma ajuda de custo pras mãos. Você tem outro emprego, além de música? Tenho, tenho. O que que você faz? Eu trabalho em loja. Loja de quê? Roupa. E como é que é trabalhar em loja de roupa sendo músico? Pô, é chato, né? Tipo, dependendo do cliente, é até que é legal, tem mais, os cursos são bacanas, tem outros são mais chatos, assim, mas tem que trabalhar, tem que viver. Então... O próximo show você me avisa, hein? Tá bom, pode deixar. Vou lá gravar vocês. Pode deixar. Pô, ia ser bacana, aí ia ser legal. Tá, te gravo, quem sabe a gente bota um documentário? Ué, quem sabe? Botei no YouTube, teve um monte de gente que começou assim, colocou no YouTube, bombou, assim, fez um maior sucesso. Bota o seu depoimento, vamos ver o que acontece. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.